Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do templo de Umbanda, Oxó, Siamanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Meu irmão, se você acabou de chegar, caiu de paraquedas, veja qualquer referência externa aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade, e eu espero, de verdade, de alguma forma, contribuir para a tua caminhada, para aquilo que você está buscando aqui, nessa grande rede social. Dito isso, te faço um convite, clica no inscrever-se aqui embaixo, vem fazer parte da família Devaneios, somos mais de 50 mil devagadores da Umbanda, pessoas com vontade de fazer diferente, com vontade de se aprofundar, e com vontade de sair da zona de conforto, esse é o nosso, com consciência, esse é o nosso grande objetivo. Também, no primeiro link, nos comentários, no primeiro link fixado no comentário, uou, está difícil hoje, tem todas as nossas redes sociais, nossas formas de contato conosco, então tem nosso Instagram, tem nosso Facebook, tem o endereço do terreiro, tem os dias de gira, então usem esses caminhos para entrar em contato conosco, está ali, está fácil. Não liguem no telefone do escritório, por favor, é profissional. Enfim, vamos lá. A gente entra, muitas vezes, na Umbanda, e a gente se empolga, a gente fica feliz, a gente fica muito contente, é normal, natural, a Umbanda é maravilhosa mesmo, nesse sentido. E aí, a gente começa, a gente inicia a nossa caminhada mediúnica, auxiliando em tudo, isso para quem está com boa vontade, auxiliando nos trabalhos, ajudando a pegar vela na consulta, aprendendo a ser cambone na consulta, fazer as anotações que a entidade passa, e a gente faz isso com muito carinho. E nesse momento, eu digo para você, meu irmão, que acabou de ingressar na Egrégora Umbandista, também é fundamental que você auxilie em coisas que ninguém vê, aquelas ajudas invisíveis. Quais são essas ajudas invisíveis? Cara, limpeza do terreiro. Quer ver uma coisa? A limpar o lugarzinho onde coloca as cinzas do charuto, ir lá nos suportinhos de vela e limpar o que sobrou de vela, tudo isso, meu irmão, é fundamental. E tenha certeza que se você não está ajudando, há quem está fazendo isso. Então, se posicione querendo auxiliar nisso também. E isso também é uma forma de você estar desenvolvendo a sua mediunidade. E aí você, tudo bem, você começa, você está lá, e aí você começou o teu desenvolvimento mediúnico. E é aqui que está o ponto do nosso vídeo hoje. Como é que você pode ajudar o seu desenvolvimento? Como é que você pode contribuir para o seu desenvolvimento? Como é que você consegue melhorar o seu desenvolvimento? E falei melhorar mesmo, porque você sente na pele isso. Então, primeiro ponto. Esse momento do desenvolvimento, ele é um momento muito físico. Onde você tem reações que dá para sentir, muito forte. Então, palpitação, a suadeira, eventuais tremores. Tudo isso você sente nesse momento do desenvolvimento. Isso acontece por conta da lapidação natural energética. Eu não vou abordar nesse assunto, porque a gente já tem vídeo no canal e posso atualizar. Me deixa aqui embaixo se você quer saber o que acontece enquanto você desenvolve. Qual que é? O que está acontecendo? Por que você fica daquele jeito? Deixa aqui embaixo no comentário que a gente faz, atualiza um vídeo sobre esse assunto. Pois bem, e aí o que acontece? Aí você vai para o terreiro, se dedica. No dia de gira, você está lá, bonitinho, lindo, maravilhoso. Pensamentos elevados, orando. Faz o teu preceito de acordo com o que o teu dirigente pediu para você. Toma o teu banho de ervas, lindo, maravilhoso. Firma a tua velhinha, põe-da-guarda e vai para o terreiro. Isso é no dia de gira. Aí você vai lá, desenvolve, sai todo feliz, pleno, contente. Maravilhado. Porque a Umbanda faz isso com a gente mesmo, normal. Mas e durante? E até o próximo desenvolvimento? O que você faz? Como é que está a tua caminhada? Como é que está a tua vida? Como é que estão as tuas amizades, o teu dia a dia? Vamos lá. A Umbanda. Umbanda é pé no chão. Umbanda é vivência de terreiro. Umbanda é a gente estar ali, ajoelhadinho, do lado do preto velho aprendendo, ao lado do caboclo, ouvindo as suas sábias palavras, pertinho do Exu ali, ouvindo as orientações de Exu e Pombagira. Mas não é só isso. Hoje em dia a gente está numa fase em que a gente tem um privilégio, para quem sabe aproveitar, de ter muita informação. Renato, como eu vou saber qual informação é boa e qual informação é ruim? Leia e converse com o seu dirigente. Leia e converse com o seu dirigente. Na última linha, é ele que tem que te dar as informações. É ele que tem que te filtrar essas informações. Até você conseguir filtrar sozinho. Mas, no decorrer dos outros dias, estude Umbanda. Leia sobre Umbanda. Se aprofunde sobre Umbanda. Renato, como é que eu posso fazer isso? Ora, meu pequeno padawan, é muito fácil. Você tem autores renomados da Umbanda, com muito fundamento, com muita base. Cito aqui Pai Ronaldo Linares, Pai Diamantino Trindade. Tem o livro do Beto Angeli, Umbanda em Casa, que é maravilhoso. Utilizem estas fontes. Se você, por acaso, tiver ingressado numa corrente de Umbanda esotérica, leia os livros de Matas e Silva. Se bem que eu acho que Matas e Silva já é um outro livro, porque a forma dele se expressar já é uma forma mais aprofundada. Já é para quem passou por essa primeira fase de estudos. Então, tem muita coisa boa também de Rubens Aracena. Muita coisa que eu discordo, mas muita coisa boa também que dá, que auxilia no teu desenvolvimento. Além disso, como é que estão as tuas atitudes no teu dia a dia? Você está, de fato, buscando uma melhora? Porque, veja bem, olha o nome do que você faz no terreiro. Desenvolvimento espiritual. Você está desenvolvendo materialmente também? Os teus pensamentos no teu dia a dia. Você está lapidando. O desenvolver espiritualmente é isso. É a entidade te lapidando. E você? Você está se lapidando no teu dia a dia? Você está fazendo todo dia uma conexão com o sagrado? Você está fazendo uma oração do fim do seu dia, agradecendo pelo dia que passou? Quando você acorda pelo dia que vai se iniciar, pela noite de sono que você teve? Você está fazendo as suas orações? Você está buscando uma melhora de verdade nas suas relações pessoais, profissionais, no teu ser humano? Você está fazendo isso? Você está começando a entender que não vale a pena criar intrigas, fofocas, discussões, debates, coisas do cotidiano do ser humano? Você já começou a perceber que isso não te agrega em nada? Você já começou a perceber que às vezes amizades de anos que você tinha deixaram de fazer sentido? Por quê? Porque às vezes eram amizades de bar, de boteco, de curtição e você não está mais nesse momento? Cada escolha, meu irmão, uma renúncia. Não dá para a gente ter tudo. Não, a Umbanda é libertadora. Eu posso me desenvolver no terreiro e passar a semana inteira curtindo, na balada, bebendo, feito um louco? Não, campeão, você não pode. Você tem que escolher. Você tem o livre-arbítrio. Mas se você escolher o caminho religioso, entenda que você terá bônus e ônus referentes à tua escolha. Isso vale para tudo. Ah, não, eu quero escolher a vida da babedeira. Beleza, tenho bônus, vou curtir. E tenho ônus. A ressaca, eventuais problemas físicos. Tudo é assim na nossa vida. Então, se você se propôs a servir de instrumento entre o plano material e o plano espiritual, haja com a responsabilidade que isso exige. E tenha essa consciência. A Umbanda, para alguns, uma pequena, uma minoria, é que essa minoria gosta de fazer barulho, gosta de gritar. É aquela história, o mal anda de tamanco, porque o mal anda fazendo barulho. Então, essa minoria que questiona, que diz que Paisélio não fundou a Umbanda, esses questionadores que querem só destruir a base, a estrutura da Umbanda, porque eles não ligam para a família, não ligam para Deus, não ligam para a religião. Eles ligam para eles e para a ideologia deles. Estes negacionistas, esse pessoal que não faz Umbanda, que não é Umbandista, é um grupinho muito pequeno, um reforço muito pequeno. E o dia que você ler alguma coisa deles, ou encontrar, você vai saber na hora, vai falar, Pai Renato falou. E aí você já desconsidera. Ou leia, fica à vontade, porque você vai ler, vai ficar horrorizado e vai se afastar desses dirigentes. E esse grupinho, eles talvez entendam que na Umbanda vale tudo, pode tudo, tudo é liberado. Não. O que eles fazem não é Umbanda, eles não são Umbandistas. Eles não têm respeito pela religião e nem por Deus. Eles fazem uma coisa lá, vai saber Deus. Agora, aqui, quem faz Umbanda séria, com vontade de fazer Umbanda, tem essas compreensões. Mas, inclusive, Caboclo Mirim já dizia, Umbanda é coisa séria pra gente séria. Então, pra você, meu irmão, pra você, minha irmã, que tá desenvolvendo, se você quer melhorar o teu desenvolvimento, entenda que você desenvolve sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia, não só no dia da gira. Aumente as tuas orações, busque melhorar os teus pensamentos. Ah, mas, Pai Renato, eu não sei como fazer isso, porque às vezes eu penso nos negócios, nossa, eu não fico feliz com as coisas que eu penso, eu fico chateado, eu fico, sabe, às vezes eu tenho um pensamento que, hum, tudo bem, nós somos seres humanos, nós somos passíveis de pensar qualquer bobagem. A questão é, a escolha que você faz depois desse pensamento. Nossa, pensei em xingar minha vizinha, porque, meu Deus do céu, tal, mas não xinguei. Escolhi não xingar. Então, a questão está na sua escolha. A questão está, o lobo bom e o lobo mau, qual você escolhe alimentar? Essa é a grande questão. Ajuda a espiritualidade, meu irmão, minha irmã. Ajuda buscando ser uma pessoa melhor no teu dia a dia. Fale menos do outro, julgue menos o outro. Tenha isso muito claro na sua cabeça. Não julgue o outro porque chegou atrasado, porque, de repente, não foi trabalhar, porque a roupa que está usando não é a roupa que você acha adequada. Cada um está no seu momento. Respeite o outro. Tenho certeza absoluta, e depois você pode voltar aqui nesse vídeo e deixar um comentário, que se você fizer isso, uma semana, você vai perceber a diferença no teu desenvolvimento. Faça orações, mentalize a espiritualidade. À noite, se coloque, de fato, meu pai, minha mãe, sua bênção, Deus me abençoa, me coloque à disposição da espiritualidade. Meu, muito obrigado por me proporcionar esse momento, essa caminhada, por eu ter encontrado esse caminho. Me coloque à disposição da espiritualidade para trabalhar, para ser uma pessoa melhor. Quero ser uma pessoa melhor. melhor. Faz a tua parte, meu irmão, e tenho certeza que você verá os resultados. Tudo é questão de escolha. Escolha ser bom. E ser bom não tem como relativizar. Ser bom é o que te aproxima de Deus, ser mal é o que te afasta de Deus. É simples assim. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Deixa aqui embaixo o que você pensa disso. Se por acaso você não lembrou até agora, deixa o like que é super importante para o nosso trabalho. Curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais se for permitido. Multiplica esse vídeo. Talvez tenha muita gente que precisa ouvir essas questões. evita a conversa de vestiário. Você viu como o fulano estava hoje? Nossa, né? Ah, aquele não incorporou, não. Aquele não incorpora. Para com isso. Sai dessa. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.